Esta é a oração magnética da Lei da Atração, baseada no Credo do Otimista, publicado pela primeira vez em 1912, no livro Suas Forças e Como Usá-las, de Kristen Larson. Use esta oração todos os dias para que você relembre qual é a sua missão, prometer ser uma pessoa melhor a cada dia, focando o seu pensamento naquilo que importa, naquilo que realmente pode causar uma mudança em sua vida. Esta é uma oração magnética, porque toda vez que você promete, a sua mente subconsciente fará de tudo para cumprir essa promessa. E quanto mais você prometer, seu subconsciente fará de tudo para tornar essas promessas uma realidade absoluta, magnetizando para a sua vida o que você está proclamando. Tudo está bem no seu mundo e tudo ficará melhor. Por isso, faça esta oração junto com a gente, neste momento. Eu prometo ser forte, a ponto de nada conseguir perturbar a minha paz de espírito. Eu prometo falar sobre saúde, felicidade e prosperidade com cada pessoa que eu encontrar. Eu prometo fazer com que todos os meus amigos sintam que tem algo especial neles. Eu prometo olhar para o lado bom de todas as coisas e fazer o meu otimismo se tornar a minha realidade absoluta. Eu prometo sentir tanto entusiasmo com o sucesso das outras pessoas, principalmente com o meu sucesso. Eu prometo esquecer os erros do passado e avançar em direção às grandes realizações do futuro. Eu prometo exibir sempre uma expressão satisfeita e sorrir para cada pessoa que eu encontrar hoje. Eu prometo me empenhar de tal maneira no meu aperfeiçoamento pessoal que não sobrará tempo algum para eu criticar os outros. Eu prometo ser uma pessoa digna demais para me preocupar, nobre demais para sentir raiva, forte demais para ter medo. E eu prometo ser feliz demais para envolver as pessoas em conflitos. Eu prometo pensar bem de mim mesmo e proclamar que eu sou uma pessoa boa ao mundo. Não por meio de palavras, mas sim através das minhas realizações. Eu prometo viver convicto de que o mundo inteiro estará ao meu lado enquanto eu permanecer fiel ao que há de melhor em mim mesmo. Que assim se cumpra. Que assim se faça. Que assim se faça.